Onde for razão assim, seu paneiro? Se for a saudade, mande um óbvio Diga até a peresquidade Pois a sua irmã tá fora Onde casa eu vou Se for a saudade, mande um óbvio Se for a saudade, mande um óbvio Eu agora estou vivendo O amor que me diz Ela entrou na minha vida Com o controle são os meus Depois que ela chegou Nesta casa do caixão Tem o seu nome Onde for a saudade Onde for a saudade, mande um óbvio Onde casa eu vou Se for a saudade, mande um óbvio Diga até a peresquidade Pois a sua irmã tá fora Onde casa eu vou Se for a saudade, mande um óbvio Eu agora estou vivendo Guardo o pico de amores Ela entrou na minha vida Com o controle são os meus Depois que ela chegou Nesta casa do caixão Tem o seu nome Onde casa eu vou Música 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 Legenda Adriana Zanotto